Se exala de outrora Socorro namorada Que guarda uma história Do negro infeliz Em pleno abandono Na margem da estrada Relembra o destino Dos homens cerviz O próprio horizonte Derrude no brilho Ao ver a senzala Ao passar do baldiz Se exala de adobe Refúgio sinistro Que lembra a maldade Do rijo ventor No livro do tempo Há um triste registro Mostrando a odisseia Dos homens de cor O julgo cruel A opressão desumana Deixando vestígios Deixando-se 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 O julgo cruel A opressão desumana Deixando-se 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 Nas costas Sou liberdade Deixando-se 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 Que lembra a maldade A opressão desumana Deixando-se 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 Legenda Adriana Zanotto